Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, eu já te amei Parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração e olhos a chorar Só querendo olhar você Sonhei na vida Encontrar um grande amor Soma, dividir Carinho, alegria e dor Mas pra que a esperança Se você não cansa Nunca de me magoar Até meu coração Já viu que é ilusão Por você se apaixonar Desisto Eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe Um dia a gente volta a se ver E a saudade vem me dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar Sonhei na vida Encontrar um grande amor Sonho, dividir Carinho, alegria e dor Mas pra que a esperança Se você não cansa Nunca de me magoar Até meu coração Já viu que é ilusão Por você se apaixonar Por você se apaixonar Desisto Eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Viver é sonhar Quem sabe Um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar 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 Obrigado.